Música 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 E aí cambada Música Olha só nós tamo aí de novo É nóis Música 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 O cara chamou nóis aí agora pra começar a carregar né Música 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 Acho que o último vídeo que vocês viram aqui Tava só a lama né Aquele barro doido né E obviamente Eu também fiquei respirando essa poeira Essa desgrama dessa poeira aí Fiquei com a garganta ruim já Vai deixar aqui na estradinha Olha lá Deixa eu tirar ali Os pedaços aí Das madeiras aqui Ele vai vim com as outras aí É a terceira viagem que eu tô fazendo aqui E levar lá pra aquela F Brasil né Lá no outro portozinho Aquele perto de casa ali Lá as madeiras não gostam de dar pra gente de jeito nenhum né Você tem que chegar lá com as ripas tudinho lá Que senão eles não carregam O cabelo tá top Aqui já tem madeira de sobra já né Tem pedaço de pau jogado pra todo canto aí Galpão ali se você peidar ali dentro Ele cai em cima da pessoa Vai logo Vou carregar aquelas barras de ferro lá 20 por 12 né Não 14 Vai vim ali ó E chega mais pra frente E é o mesmo cara que me carregou E as outras viagens As viagens de antes né Vê se precisa mexer pra trás ou pra frente Vou nem mexer no caminho Não vou ficar quieto aqui mesmo E vai pegar mais lá Vai trazer pra cá Acabou de Descarregar Vamos arraia rapidão Tá doido O negócio aqui tá brabo Muita poeira Três Mais uma Vou pegar essa amarelinha aqui Amarelinha Mais graças da amarelinha Tem uma ali já Primeira já foi Segunda já foi Segunda já foi Agora nós ficou profissa aí no Na amarração Agora lá no chassi A quarta Agora nós é fadja Vou pegar Vou pegar as catracas aqui A duas Três Quatro Tinha que ter uma aqui Não Era da Eu gosto sempre de Fazer essas comparações De quando a pessoa não tem experiência Pra fazer alguma coisa E depois quando ela adquire um pouco Porque Ah muda a vida da pessoa Tá doido A pessoa quando depois ela pega Prática naquilo que ela tá fazendo É É É outros 500 A negada que fica aí falando de vez em quando Aí joga umas criticazinhas aí Fala que eu sou Que eu nunca Que eu nunca morei num lugar pobre Que eu nunca Que eu não sei o que que é ser assaltado Que eu não sei o que que é isso Que eu não sei o que que é aquilo A rua da minha casa lá era desse tipo aqui ó Você batiu o pé lá assim ó Fazer isso aí ó Por muitos anos lá a rua era desse modelo aí Você tomava banho Ficava limpinho né Pra ir pra Pras festas e tudo mais Mas você botava o pezão lá fora E virava pé de toddy Aqui ela tá amarela né A terra aqui não é vermelha igual no Brasil Lá não Ela era vermelhona mesmo Aí virava pé de toddy Ó O que eu vou fazer Tô correndo porque essa aqui é a última viagem do dia E daqui nós vamos Vamos embora né É só carregar Descarregar Descarregar essa aqui Chegar lá naquela F Brasil lá de novo Descarregar e vazar Era um app A gente reclamava muito Beleza, tá amarradinho, agora vambora A gente reclamava pra caramba lá Mas foi um dos períodos melhores, né? A gente era pezão de Todd, mas era Era feliz, né? Não, pera aí Tem que voltar lá de novo No escritório, então A gente era feliz, né? Vou virar aqui Madeira aqui é o que não falta nesse lugar Vou deixar os vidros aqui, senão vai entrar a poeira todinha pra dentro Vai empoeirar o caminhão tudo, velho Não, vai ensinando Passa um ensino das madeiras ali De tanto ficar respirando essa bosta aí Preciso dar até uma gripezinha Olha o gorvelão carregando lá Carregando a madeira Esse outro aí, eu acho que ele carregou peso demais Esse que tá na frente Ele foi pra lá Tirar uma Tava com quatro embaixo, quatro em cima Vamos fazer a balança Vamos lá pegar o papel pra gente sair voado Tchaf vull Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti